Pô nossa mano, na moral, não tem mais como não ficar descendo esses trilhos aqui pra chegar na minha base E a minha base nem é a minha base porque é do ch... Eu preciso de mais espaço e um lugar com a minha cara, mas... Não, não, não essa cara aí, sim nesse estilo Só que... Como que eu vou fazer isso então? Já sei E esse é o meu castelo Então se prepara porque até o final desse vídeo vai ter o meu castelo aqui Não só isso porque também vai ter vários villagers e farms pra me ajudar E toda base de respeito merece começar com uma escadaria bonita e respeitável dessa daqui né mano Olha essa escadaria como tá ficando Tô zoando mano, nem sei da onde que eu tirei isso velho Nem toda base tem uma escada desse tamanho Mas a parada é que meu castelo vai ficar bem alto Eu quero tentar unir tudo aqui Até unir aquela parte que eu coloquei as armaduras Que eu acho que tá pra lá Exatamente, tá ali E é por isso que nesse caso fazer essa escadaria vai me ajudar muito a subir na minha casa cara Porque eu não vou ficar caindo nas neves fofas que sempre me atrapalham Por sinal Agora chega de cair na neve fofa Só que outro problema muito sério que eu tenho mano É do meu inventário sempre Mas sempre ficar lotado E pra construir isso não é bom Minha shulker box Mano, minha shulker box já tá lotada Não dá pra colocar quase nada aqui Então eu preciso guardar todas essas pedras aqui no baú E partir pro The End pra pegar mais shulker Vai, segunda vez que eu venho pra esse stronghold Mano, eu não lembro onde é que fica o portal Eu acho que é pra esse lado aqui Tem uma biblioteca, pelo que eu lembro, tá Aqui embaixo tá Ah, mano, é aqui que tá o portal Aí o dragão ainda tá aqui porque a gente ainda não matou ele E eu não sei porque tem esse portal Mas pelo menos eu consigo entrar aqui É aqui que eu vou encontrar as shulkers E até quem sabe uma elytra End cities, cadê vocês? Mano, eu já tô ficando preocupado, velho Eu já tô mó longe do portal e não acho nada Vou até aproveitar que da última vez eu nem peguei fruta do couro Mas fruta do couro é mó importante, mano É importante pra que eu também não vou saber dizer, né Mas é importante sim Confia no pai E falando em confiar Olha o que tem ali na frente, mano Tem logo uma end city enorme Se já tiverem passado aqui eu vou ficar maluco Porque eu sei que o Mandrake pegou muito elytra um tempo atrás aí Na entrada já tem os shulkers que eu tanto preciso Eu preciso de shulkers box, mas eu odeio o efeito deles Mano, para de querer fazer eu levitar, velho Eu não quero levitar na hora que vocês querem, meu Deus do céu Aí, mano, na moral, eu acho que levitação é o efeito que eu menos gosto Na verdade, que eu mais odeio, né, no Minecraft E o shulkers teleportou, mas eu já tenho uma casca no meu inventário Tá ótimo Fala, amigões, tudo bem com vocês? Haha, vocês querem fazer eu voar? Eu não sou o Superman Eu aceito sua casca... De shulkers Ah, moleque Ih, se liga nessa, mano Eu consegui aquela missão de conseguir levitar por mais de 50 blocos, eu acho Peraí, mano, tem uma do lado da outra Haha, qual é a chance disso acontecer, cara? Eu nunca vi isso no Minecraft ou End Series vizinhas Olha que incrível Tô falando, mano Oito anos jogando Minecraft e nunca é o suficiente pra você conhecer tudo Agora aqui no barco eu não vou nem perder tempo Mano, já corre direto pra elytra Meu Deus do céu A elytra tá aqui Eu não acredito, velho Finalmente Finalmente eu tenho uma elytra nesse servidor Hahaha Agora sim, mano, perfeito E para de me atirar, shulkers Pelo amor de Deus Segundo End City Eu já tô com 43 cascos de shulkers É muita coisa Muita, muita, muita coisa mesmo, velho Segundo elytra Ai, ai Agora é só voltar pra casa com 61 cascas de shulkers 3, 2, 1 E... Mano, tem muita shulkers box Olha o tanto que eu peguei E depois de conseguir mais de 30 shulkers box pra colocar os blocos Eu preciso pegar lã azul clara, madeira de carvalho, quartzo, pedra, tufo e concreto branco A lã azul clara é um dos itens que eu mais vou precisar, mano E esse item é muito chato Vou precisar, tipo assim, de uma shulkers box inteira Olha só quem tem lã azul clara, não é mesmo? O senhor Bernie Bernie 238 Meu Deus, mano, esse cara tem muita, tá? Sim, será que é muito errado se eu sem querer, assim, né? Eita Mano, eu sou um pro player Mas realmente o Bernie deve ter alguma coisa Deixa eu jogar aqui A qualquer momento era pra abrir, né? Aham, agora abriu E aqui tá cheio de baú, mano Ah, não O cara não tem nada nos baús, irmãos Tá de sacanagem, né? Como assim? Ele construiu a casa e não tem item nenhum Talvez aqui em cima Relaxa, Bernie Essa daqui eu vou deixar passar Não Você é muito rara, ovelhinha Me dê sua lã, por favor Ah, não As capivaras dominaram o mundo Hashtag eu sou capivara Então eu coletei muitas flores azuis E fiz um cercado pra ficar mais fácil de conseguir as lãs E agora sim Que comece a farm de lã manual Mano, será que vem um filhotinho? Caraca, velho Eu tingi as duas e realmente vem um filhotinho azul claro Se bem que isso é meio óbvio também, né? Eu tô aqui há praticamente uma hora, mano E olha o tanto de ovelha que tem nisso daqui E o mais engraçado É que eu pego a lã e a outra já come grama Então já cresce o pelo Aí eu vou lá, pego mais lã E, mano, fica infinito o negócio E eu já completei uma fileira inteira de lã azul clara na shulker E pronto Shulker box lotada Ladeira de carvalho Remendinho no machado de diamante Porque ninguém é de ferro Na verdade esse machado é de diamante Essa foi boa, né, mano? Fala Agora no netherman Mano, eu não tinha visto que tinha um monte de barco aqui na frente do portal, velho O que que é isso? Quem que lotou de barco isso daqui? Não faz nem sentido Será que esse creeper tem nome? Não Uns 23 packs de tufo Meu Deus, mano 23 desse bloco aqui Que é todo esquisito Mas pelo menos é muito legal Eu tô pensando seriamente em usar esse bloco aqui pra fazer a base Eu acho que vai ficar muito bom Então é, mais uma shulker box praticamente lotada de novo O que? Eu falei que eu ia precisar de shulker box Concreto branco E agora eu já tô até aqui no deserto Porque eu vou precisar de muita areia pra fazer concreto E eu não tenho, mano Ixi Tem baú aqui já? Mano, tá cheio de areia nesses baús Eu nem vou precisar coletar Caraca, isso daqui poupou um tempo gigantesco Cascalho Agora é só fazer cimento branco É, antes de começar a construir Na verdade que eu vou ter que limpar toda essa área aqui E o bom é que eu já pego bastante madeira de pinheiro Porque eu vou precisar um pouquinho delas também Então eu vou começar a construção E pra fazer a entrada do castelo Eu comecei a subir mais ainda a escada E os blocos de tufo, andesito e tijolo de pedra Pra fazer a base e também um pouquinho de quartzo Subindo as escadarias do castelo Essa parte aqui vai servir como base pra ele E presta muita atenção nos detalhes Porque isso aqui é um raio da minha esquina Exatamente esse raio que tem no meio Esse castelo tá sendo todo pensado Pra ter exatamente a minha identidade visual E parecer muito comigo E é por isso que eu tô usando quartzo como branco E também esse azul claro aqui das lãs Pra conseguir fazer o castelo na minha cor E agora eu já tô puxando esses blocos aqui Pra justamente fazer a parte do portão da entrada do castelo Além de tudo isso, aqui no topo da muralha Eu quero puxar tipo um vitral gigantesco Pra colocar a minha marca aqui no meio A marca do meu peito Que é justamente o raio Então eu subi a entrada, fiz duas torres do lado E dei mais uma detalhada no vitral Olha essa cara de castelo, mano Agora sim essa construção tá finalmente tomando uma forma Porque antes não tava não É, aqui por trás ainda tá meio estranho, né mano? Vamos combinar Mas se eu subir aqui com o elytra Eu já consigo ver que tem uma escadinha pra cá Que dá de acesso aqui pra cima Se eu subo nessa torre Eu tenho visão de todo o vale Depois eu poderia até fazer um portãozinho Diferenciado aqui nessa entrada, né mano? Ficaria muito legal e bem mais protegido Mas agora com esses tijolos de pedra Eu quero acoplar nossa coleção de armaduras No castelo Eu coloquei as armaduras ali Justamente pensando em acoplar No futuro o meu castelo E isso aqui realmente vai dar certo, mano É só puxar essa parte de madeira mais pra cá Aí eu preencho tudo isso daqui no meio de madeira Depois é só eu juntar essa parte com as torres Pra ficar perfeito Aí eu finalizei essa parte de acoplar minha coleção ao castelo E decidi também logo finalizar essa muralha Andando pelo lado esquerdo da muralha do meu castelo Agora eu consigo chegar na parte que tem todas as armaduras do Minecraft E mano eu consegui acoplar isso daqui direitinho, cara Olha essa entrada como que ficou muito boa Pelo menos agora não fica tão à mostra, né Tem gente querendo roubar minhas armaduras Passando aqui pelo vitral Do outro lado da muralha tem mais algumas coisas Mais escada pra outra torre que dá pra observar Aqui pra esse lado tem uma bandeira Que é tipo uma bandeira da minha camiseta Pra cá tem mais uma escadinha pra gente subir em outra torre E mais uma visão Entrando na muralha aqui vai ser de fato o castelo Eu já deixei até as marcações aqui com os blocos Mano, essa parte de dentro parece até uma vila Eu até decorei aqui, coloquei algumas coisas Falta puxar mais algumas cercas aqui também Porque isso aqui vai ser um cercado de algum animal Nessa parte eu vou colocar água aqui nessas escadas Então vai ficar assim, tipo uma cachoeirinha E desse outro lado vai ter mais cerca E vai ter três portõezinhos aqui no meio E também mais algumas plantas pra cá Então, vamos subir essa casa logo Bastidores É mano, a parte que acaba a cenoura dourada E eu tenho que vir aqui no castelo do Tony Como ninguém mostra, né Ai, ai, mas já tá acabando Então é melhor comprar mais aqui Pelo menos é um jeito bem fácil de conseguir Ninguém mostra também Quando acaba a madeira do Nether E tem que voltar a pegar mais Mano, esse é um dos mais tristes Eu tava no meio do meu castelo E eu tive que voltar a pegar mais Ah, é sacanagem, né mano É mano, até o Diorito acaba as vezes E esse é um dos piores Até porque a gente só encontra eles Em alguns aglomerados, assim Todos juntos Mas ainda bem que eu achei bastante agora Aê mano, porra Já pode voltar a ver o castelo já Ué, por que você não foi aí E vocês ainda não tinham visto Essa supervisão que eu tenho Da base do Night Mano, vindo um pouquinho mais pra frente Dá pra ver todo o meu castelo E cara, ele fica bem no topo da montanha Isso aqui é muito bonito, velho Dá pra enxergar ele do vale inteiro Todo mundo vai saber que é meu castelo Porque tem aquela parte do raio no meio E acima de tudo Esse castelo ficou enorme, mano Olha o tamanho disso É, e aqui dentro Aqui dentro tá cru por enquanto, né mano Não tem nada aqui dentro Mas agora pra segunda parte do vídeo Eu vou ter que voltar aqui na base do monopólio O Tônico ali em cima, mano Acho que ele não me viu não, né Espero que ele não descubra sobre esse monopólio aqui A primeira coisa que eu quero fazer aqui é pegar todos os meus itens de redstone E colocar nessa sugar box vermelha aqui Pelo menos eu não tenho tanto item assim Então dá pra colocar bem de boa os itens aqui Também vou precisar de três ametistas E agora voltando naquela de Pidark Que eu já fui várias vezes Eu preciso pegar esse bloco Que é o sensor de Skook Mano, eu preciso muito desse bloco aqui Porque se eu colocar ele e três fragmentos de ametista em volta Eu consigo esse novo sensor de Skook calibrado E se eu não me engano Eu não sei como esse bloco funciona direito Mas eu acho que com passos ele funciona Mano, ele funciona com passos Mas eu achei que ele funcionava só quando a gente usava algum item Ah, agora eu li aqui que ele funciona com uma entrada de sinal de redstone O Minecraft tá querendo complicar a nossa vida, mano E eu acho que o melhor lugar pra fazer essa farm É desse lado da muralha do meu castelo Porque aqui dessa parte tem um monte de montanha pra esse lado Então eu vou abrir um mega espaço pra cá Porque essa farm nova de pesca é muito maior do que as outras Tem que abrir um quadradão agora de 5x5x4 de altura O Night chegou aqui do nada Que castelo bonito Não, não, ele quebrou a placa Não, ele foi embora, mano Bem no meio eu vou colocar uma lã azul clara que eu tenho Vou colocar o sensor Skook com essa parte roxinha virada pra cá Vou colocar uma fornalha aqui E o comparador assim Na verdade eu acho que o comparador é assim E a lã embaixo serve justamente pra não perceber nenhum outro tipo de som que venha por baixo Aí coloca 16 itens na fornalha E agora o sensor só vai perceber quando eu usar algum item perto dele Aí eu continuei fazendo o sistema de redstone pra reconhecer só a vara de pesca Pra quando eu jogar ela eu conseguir pescar A farm tá pronta e se tudo tiver certo agora eu preciso ficar no cantinho dessa laje Exatamente aqui Eu preciso agachar e jogar a vara de pesca E ela é pra ficar embaixo do bot Mano, acho que funcionou Agora eu já posso parar de agachar e ficar clicando aqui Infinitamente porque ele vai ficar pescando pra mim E caraca Funcionou mesmo, mano Que... Que veio? Veio um bacalhau cru e um salmão cru Mano, essa farm tá realmente rendendo, hein Então, primeira farm concluída com sucesso Eu só tenho que abrir um pouco mais esse espaço aqui, mano Senão eu vou bater nesse barco sem querer A segunda farm que eu preciso ter no meu castelo é a farm de cenoura Que, mano, pelo menos se eu tiver uma farm de cenoura Minhas cenouras douradas nunca vão acabar E é literalmente a melhor comida que tem E eu sei uma pessoa que tem villagers, mano Olha o tanto de villager que o Tony Gon tem Mas caraca, velho Eu não sabia que tinha tanto villager aqui pra fora Mas calma, tem até uma passagem pra cá que tem mais villager Uh, aqui no baú já tem até carrinho Já tem bot também, mano Mano, eu acho que dois villagers não vão fazer falta nenhuma, né Olha o tanto de villager que o Tony Gon tem aqui Ele não vai sentir falta Mas pelo menos agora eu consigo levar ele com o barquinho até a minha casa Isso, boa, villager Pode sair, pode sair, ó Entra no barco aqui em cima Entra no barco, pelo amor de Deus Entrou Caraca, velho Eu tinha esquecido que no gelo Olha a velocidade que eu ando com o barco no gelo, velho E agora eu tenho que ir aqui, ó Na beiradinha da muralha do Tony Gon E eu vou assim até chegar na minha casa Até pela ponte esse cara vai passar Finalmente estamos chegando no meu reinado, senhor villager Por enquanto eu vou deixar ele nesse cercado aqui mesmo Nossa, o castelo do Tony Gon é longe mesmo, hein Mais uma vez aqui, dessa vez entrou dois villagers de uma vez no barco, mano Não, eu só quero um, cara Aí eu arrumei um problema, né Como que eu vou colocar um villager só no barco? Entra, mano, entra Faz a boa Boa! Essa parte é uma das piores, mano Porque às vezes o villager começa a voltar do nada Mas ainda bem que esse daqui não voltou Boa, cara Você merece entrar no meu império E agora com algumas camas nesse estábulo E também alguns villagers Eu já posso até dizer que eu tenho uma farm de villager Olha, 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 olha Agora vai sair um villager Haha, moleque, eu falei E eu quero fazer a farm de cenoura embaixo do meu nariz Literalmente embaixo dele Ah, zumbi, qual foi, mano? Você não gostou da minha piada, cara? A vantagem desse lugar é que ele já tem muito espaço Então, tipo assim, é só eu quebrar um pouquinho de neve Que eu posso fazer exatamente aqui mesmo Porque isso aqui já vai ser muito bom E vai ser literalmente embaixo da minha casa O que significa que eu vou ter cenoura infinita E farm de plantação não tem outro segredo A não ser literalmente uma plantação Então é, eu não vou ter como fugir disso daqui Vai, agora fecha tudo isso daqui com vidro Porque não pode entrar nenhum mob aqui dentro Uma posteira no meio Coloco pra eles não pularem iluminação Mais tochas em volta Chega uma hora que a gente decora tudo Tá na hora de cair, amigão É... Boa Esse villager sozinho aqui plantaria as próprias cenouras E ficaria colhendo elas pra si mesmo O problema é que dessa forma a farm não funcionaria Porque ele simplesmente ia pegar pra ele e comer tudo Mas a partir do momento que eu abro outro espaço aqui Coloco mais blocos E coloco outro villager aqui As coisas mudam completamente Porque agora esse villager vai pegar cenoura e vai jogar ali Pra finalizar, eu fiz um sistema ultra mega blaster de headstone E agora sim De pouco em pouco vai chegando cenoura automaticamente aqui pra mim Agora eu já posso até pegar uma cenoura aqui E colocar na moldura pra simbolizar que aqui tem cenoura infinita Farm de cenoura feita E agora pra última farm que é a farm de ferro Eu quero fazer exatamente nesse lugar Que depois vai ser minha sala de baús E na verdade ela não vai ser exatamente aqui Mas os ferros vão chegar nela Então eu tô pensando seriamente em colocar os baús aqui pra trás Dessa forma Porque assim vai caber muito ferro Mas a farm em si vai ficar aqui nessa parte de trás Em um lugar mais aberto Exatamente aqui Pelo menos em um lugar mais aberto a farm gera muito mais Então nesse espaço que eu limpei Eu fiz aquela clássica farm de ferro simples E que gera muita coisa E essa farm já tá funcionando igual a de cenoura Porque se a gente vier aqui dentro do castelo O sistema que traz os ferros pra cá já tá todo funcionando E mano já tem um pack 19 aqui cara Que isso Então se você gostou desse vídeo Deixa o like e assiste esse vídeo Que eu roubei o ovo do Fioripe